Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 6 mil mulheres denunciaram casos de violência no ano passado aqui em Belém. E a lei do feminicídio agrava a pena nesses crimes de violência. Cerca de 410.200 infrações de trânsito foram registradas em Belém em 2014. E em 2015 as multas já passam das 530 mil. Campanha de vacinação contra a poliomielite segue até o dia 31 de agosto. A capitania dos portos trabalha para dar segurança no sírio fluvial. Belém é sede do artesanato mundial. E a entrevista de hoje é sobre as taxas condominiais. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto e Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência contra a mulher. Mais de 6 mil mulheres denunciaram casos de violência no ano passado aqui em Belém. A delegacia da mulher trabalha para incentivar a denúncia e evitar que as agressões cheguem à morte. Na recepção encontramos mais uma vítima da violência. Por segurança ela não mostra o rosto, mas fala das agressões que sofre do companheiro. Por causa de muita coisa. Eles só chegam em casa de madrugada, a mulher vai deixar na porta de casa, vai buscar, sabe? Muita coisa que eu não aceito, sabe? E aonde que eu trabalho, além de ser profissional, eu sou mãe, esposa, empregada doméstica, lavadeira, passadeira, tudo. E eu não aceito esse tipo de coisa e não vou aceitar nunca. E eu, para mim, eu resolvi que eu não queria mais que ele ficasse na minha casa e ele não quer sair. E a gente chegou àquele ponto que a gente discute muito, eu não quero mais, não quero, não quero. E ele insiste. Por dia, pelo menos 40 vítimas são atendidas na nova unidade que integra o Propaz e a divisão especializada no atendimento à mulher da Polícia Civil. O espaço foi inaugurado em julho do ano passado. Quando a vítima procura a DEAN e o Propaz Mulher, ela é primeiro recepcionada por uma equipe de assistentes sociais que vão fazer o acolhimento da situação dela, vão fazer uma entrevista com ela, tomar conhecimento do que de fato ocorreu. Verificada a existência do crime propriamente dito, aí ela é encaminhada para a delegacia para que sejam adotadas inicialmente as providências de realização da ocorrência para que possa ser formalizado o inquérito policial posteriormente. E ela também é encaminhada para um setor psicológico, em que ela vai receber todo esse atendimento. O acolhimento da vítima é feito inicialmente pelas assistentes sociais. Essa mulher que chega aqui, ela chega fragilizada, ela precisa de uma palavra, ela precisa, na verdade, de uma orientação mais culta, mais culta diferenciada. Após a entrevista iniciado o procedimento policial, a delegacia da mulher recebeu 6.611 ocorrências ano passado, sendo 2.284 casos de ameaça, 1.879 lesões corporais, 500 casos de perturbação e 438 chegaram às vias de fato. A vítima, antes, ela se sentia muito inibida em procurar uma delegacia, porque ela sabia que ali ela ia ter tão somente um atendimento policial. E muitas vezes essas vítimas, essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas precisam muito mais que o atendimento policial, elas precisam deste acolhimento social e psicológico. Talvez ela espera muito mais, pela questão social e pela questão psicológica, se sentir amparada nesse sentido, do que se sentir amparada tão somente pelo poder judiciário ou pela polícia. Em todo o estado, existem 16 delegacias da mulher, mas somente esta, em Belém, possui o atendimento integrado e especializado. Desde a inauguração da unidade, mais de 6 mil mulheres já passaram por aqui. A maioria vem denunciar ameaças, que se não forem sanadas, podem resultar em agressões físicas, que são caracterizadas pelo crime de lesão corporal. A ideia principal e a primária disso tudo, é que a mulher não precise fazer uma peregrinação em vários lugares para poder ter todo o atendimento necessário. A ideia é que ela tenha esse atendimento todo aqui. Então aqui ela já se encontra acolhida, ela é atendida, ela faz um acompanhamento, para ela se sentir fortificada, para sair dessa situação de risco, de violência, e ela é atendida na delegacia para também trabalhar a parte criminal da situação dela. As vítimas de violência são aparadas pela Lei Maria da Penha. Desde que foi sancionada em 2006, é reconhecida pelas Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. Mais um instrumento de proteção aos direitos e a integridade das mulheres. A lei do feminicídio agrava a pena nos crimes de violência. A intenção é proteger a mulher no âmbito doméstico. A Lei 13.104 de 2015 entrou em vigor no dia 10 de março e classifica como crime hediondo o assassinato de mulheres em decorrência de violência doméstica e discriminação de gênero. Ela entrou em vigor para qualificar os homicídios praticados contra mulheres em razão da sua condição de sexo feminino. A própria lei, ela explica o que vem a ser essa condição de sexo feminino, definindo o que são os crimes ocorridos na unidade doméstica e familiar e também as praticadas em razão de menosprezo ou discriminação contra a mulher. A nova lei modifica o Código Penal para introduzir um novo crime e complementa a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006, destinada a combater a violência doméstica e de gênero. Então, a lei do feminicídio, ela veio justamente ao encontro da Lei Maria da Penha, definindo aquilo que nós chamamos de ação discriminatória positiva, ou seja, atingindo aquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e corrigindo essa distorção, não em relação do sexo em si, mas questões de gênero, que nós sabemos que o conceito gênero, ele é um termo muito mais abrangente do que a questão biológica, que é o sexo. O gênero, ele atinge fatores sociais, econômicos, culturais. O que trouxe à tona a discussão sobre a nova lei foi um crime ocorrido recentemente no município de Ananindeua, no estado do Pará. Infelizmente, um caso de homicídio nessas condições, em que o agressor, ele foi autuado em flagrante delito e já é indiciado pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, que nada mais é do que a definição do feminicídio. A lei busca diminuir a violência doméstica. Para isso, a pena do crime é de 12 a 30 anos de prisão. Ele pode ser condenado hoje pelo simples fato de ter praticado um homicídio nessas condições do feminicídio, a uma pena de 12 a 30 anos. Antes da lei do feminicídio, se não tivesse uma outra qualificadora, essa pessoa poderia ser condenada a um homicídio simples, que aí sim é uma pena de 6 a 20 anos. Há a possibilidade de agravar a pena em outros casos. A lei, ela prevê ainda algumas circunstâncias de aumento de pena, ou seja, além dela tornar o crime qualificado, já atribui uma pena maior ao crime de homicídio. Também são previstos alguns casos de um aumento maior ainda da pena. E aí nós temos o homicídio praticado contra as mulheres logo após o parto, três meses, até três meses logo após o parto, contra gestantes, contra as mulheres menores de 14 anos e maiores de 60 anos ou deficientes físicas. É importante ressaltar também que nem todo o homicídio praticado contra mulheres se enquadra na nova lei. Ele vai ter que ocorrer dentro do âmbito da unidade doméstica e familiar ou em razão de menosprezo e discriminação à mulher. Para garantir a investigação, as pessoas devem procurar as delegacias especializadas e fazer a ocorrência. No estado do Pará, em razão de nós termos uma delegacia também especializada em crimes de homicídio, que tem uma maior estrutura para investigar tais casos, ficou estabelecido que os feminicídios também seriam investigados pela divisão de homicídios em conjunto com a delegacia da mulher. Um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores de condomínios são as taxas extras. Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas para falar sobre as regras nos condomínios. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. E se você tiver uma dúvida a respeito dessas taxas extras, pode ligar para a gente que o doutor Paulo Barradas está aqui para responder todas as questões. O nosso número é 4006-9211. Doutor Paulo, a gente pode começar nossa conversa explicando o que são essas taxas extras dentro dos condomínios. Positivo. É muito importante o condomínio perceber que o bom senso deve governar as relações. O condomínio precisa muito do condomínio, mas o condomínio precisa muito do condomínio. Então, essa relação deve ser harmônica. A taxa extra é aquela que é extraordinária. É aquela que não é uma despesa corrente, ela não é uma despesa comum, ela é uma despesa pontual. Por exemplo, vamos pintar o prédio, vamos construir uma guarita nova no condomínio, seja ele horizontal, vertical, do jeito que for, qualquer regime de condomínio. Então, isso não é uma despesa que tem a todo mês. O condomínio tem que começar a desconfiar quando o condomínio quer classificar como taxa extraordinária aquela despesa que é normal, que é corrente. Tipo assim, o condomínio vai estipular uma taxa extra que é para consertar o elevador. Ora, a manutenção do elevador é uma despesa ordinária do condomínio, então isso tem que estar embutido na taxa normal e não numa taxa extra. Taxa extra é uma benfeitoria, é um plus, é algo a mais. É uma construção, é uma pintura, é um aformoseamento qualquer. Este é extraordinário. O que é corrente deve sair da despesa corrente do condomínio. Aí você vai dizer, ah, mas aí eu tenho uma inadimplência, alguns apartamentos não pagam, algumas casas do condomínio não pagam. Para isso, todo condomínio tem que ter, ser previdente, ter o fundo de reserva. Deve ter uma média de 20% que cobra a mais mensalmente. Vamos supor que, por hipótese, a despesa do nosso condomínio seja R$ 1.000 por mês. O síndico não vai cobrar só os R$ 1.000, pagar as despesas e ficar sem nenhum caixa. Ele tem que ter um fluxo, uma margem de 20% a mais, que se eventualmente alguém atrasar o pagamento, não dá para fazer na data, não vai haver nenhum prejuízo para as despesas correntes do condomínio. O fundo de reserva cobre aquilo e quando o condomínio pagar, seja amigável ou judicialmente, ou da forma que for, é reposto no fundo de reserva. De formas que não se deve misturar o que é ordinário com o que é extraordinário, em hipótese alguma. Doutor Paulo, o Mário de Andrade, lá de Cora, se ligou para a gente para falar justamente sobre uma questão que a gente vai abordar agora. É a diferença da cobrança dessas taxas extras quando o imóvel é próprio ou alugado. Ele quer saber, no caso dele, ele mora em um imóvel alugado. Ele deve pagar essas taxas ou fica na casa do proprietário? A regra, Mário, né? A regra, Mário, é que a taxa extra é de responsabilidade do proprietário. Porque, como eu acabei de falar, a taxa extra vai acrescentar o valor do imóvel, ela vai alterar o valor do imóvel. Então, ela é uma despesa característica do dono, do proprietário. E não de seu uso normal. O inquilino, ele deve se responsabilizar, sim, pelas despesas decorrentes do uso ordinário do imóvel, tão somente. Então, aquelas despesas mensais, empregados, energia elétrica, limpeza, água e por aí vai. Mas nunca a taxa extra, porque esta não deve ser de despesa corrente, e sim de despesa extraordinária. Aí, nesse caso, doutor Paulo, ele segue o questionamento. Caso ele já tenha pago algumas dessas taxas extras, por não saber disso, o que ele faz? Ele recorre e cobra do condomínio, do proprietário, ou tem que fazer, de repente, uma cobrança judicial? O ideal, como eu estou falando, é que o bom senso governe as relações. Então, deve aí o telespectador procurar o seu proprietário, dizer, olha, por equívoco eu acabei pagando essa taxa, mas ele pode, inclusive, vou fazer uma sugestão aqui que fica legal para todo mundo, combinar com o proprietário um sistema de ressarcimento, descontando nos próximos pagamentos de aluguéis, os valores que já foram pagos das taxas extras. Assim, o condomínio não sai no prejuízo, o proprietário também não sai no prejuízo, o condomínio não sai no prejuízo e todo mundo fica feliz. Agora, doutor Paulo, quando é que essas taxas extras, elas podem ser aprovadas? Quer dizer, existe uma reunião específica, existe um corre específico para que elas passam a valer? Existe. A grande maioria das taxas extras, elas têm que ser aprovadas com, no mínimo, metade mais um dos condomínios, do universo. Então, se eu tenho no meu condomínio 20 unidades, eu tenho que ter pelo menos 11 presentes para aprovar a taxa extra. Aquela reunião que fala, diz o síndico lá na convocação, tantas horas é a primeira convocação, com 15 minutos a segunda, com 15 minutos a terceira, e em terceira convocação a prova com qualquer quórum, não se aplica para a taxa extra. Se aplica para as despesas correntes, porque o condomínio não pode parar, para as decisões que são de movimentação do condomínio. Mas as taxas extraordinárias não podem ser decididas por uma minoria em nome de uma maioria. Então, eu tenho que ter quórum. Existe taxa extra, inclusive, que exige unanimidade. Por exemplo, se eu vou mudar a destinação do meu condomínio, eu tenho um prédio que é estritamente residencial, e nós vamos mudar essa destinação para residência ou comércio. Só se todos concordarem, porque isso tem um impacto direto no valor de cada imóvel, no valor de cada unidade. Então, todos os proprietários têm que assinar, firmar o seu consentimento. Se assim não for, se um sequer, podem ser 100, 200 proprietários, se um sequer for contrário, a modificação não há de se operar, porque não se pode decidir uma situação de tamanho envergadura sem a unanimidade. Então, é bom que o condomínio, sempre que ocorrer dúvida, busque se informar com o advogado, busque a lei. Na internet tem muita informação também, com a devida parcimônia. Na internet tem informação falsa, informação verdadeira. Então, buscar em fontes boas a informação, para não acabar havendo mal entendido, que vai acabar anulando uma decisão discutida futuramente, gera uma celeuma para tudo, e não é bom para ninguém. Dr. Paulo, a Renata, aqui de Belém mesmo, ligou para a gente, ela quer saber se essas taxas extras, elas são cobradas dentro do valor do condomínio, ou de repente em um boleto separado, porque no caso, ela só quer pagar o valor do condomínio, nesse mês, ela não tem como pagar essa taxa extra. Nesse caso, como é que fica? Renata, a taxa extra, ela deve ser cobrada de forma extraordinária. Ora, a taxa extra, ela não compõe a taxa condominal, tanto que ela é extra e é temporária. Acabou, recolheu o montante que o condomínio precisa para aquela modificação qualquer, cessa a sua cobrança. Então, ela nunca, jamais, pode ser embutida na taxa condominal. Até porque gera o problema, não sei se é o caso da Renata, de que a taxa extra é do proprietário e o condomínio é do inquilino. Então, como dividir este pagamento se vier tudo misturado no mesmo boleto? A Renata deve exigir que se desmembre, que o condomínio desmembre estes pagamentos. A Noêmia, também aqui de Belém, ela pergunta para a gente, no caso de utilização de garagens e, por exemplo, salão de festas, é possível pagar essa taxa extra? Eles são cobrados a respeito disso no prédio dela? Olha, Noêmia, cada caso é um caso. A garagem, em regra, não é do condomínio. A garagem é do apartamento e deve ter aí, Noêmia, na sua escritura do seu imóvel, deve ter que ele é composto de tantos metros quadrados, mas uma garagem de tantos metros. Então, isso significa que se o seu condomínio está ali cobrando pela utilização do que já é seu, você está pagando duas vezes. Questão de limpeza, organização, isso já está embutido no condomínio porque você paga os serviços gerais. A taxa condominal se presta a isso. Utilização de salão de festa, em regra, o que o condomínio até pode cobrar e não há nenhuma abusividade, é a limpeza do salão, que depois de uma solenidade, de uma recepção, certamente há de ser feita em caráter extraordinário. Mas nunca a manutenção, porque a manutenção de salão de festa, a manutenção de piscina, a manutenção de sauna, isso já é despesa ordinária do condomínio que o condomínio já pagou quando pagou lá a taxa condominal. Doutor Paulo, que conselho o senhor deixaria para essas pessoas que vivem nesses locais, tanto proprietários quanto inquilinos, para que possam ficar sempre atentos a essas taxas extras? O meu conselho é que a gente deve se comunicar. Se você está incomodado com alguma situação, busque o seu síndico, busque auxílio, tire a sua dúvida, busque a assessoria de um advogado, por que não? Para que as coisas fiquem absolutamente muito bem explicadas. É muito difícil quando paira alguma dúvida sobre um assunto que permeia a nossa rotina, o nosso cotidiano. Toda vez que eu entro na minha casa, no meu condomínio, local para onde eu vou ter que voltar todo dia, eu me lembro que eu tenho aquela dúvida me incomodando e isto tortura a pessoa, isto depõe contra o padrão digno de vida. Então, sane logo a dúvida, evite qualquer desdobramento desagradável e, volto a insistir, com o bom senso governando as relações. Vamos resolver na conversa, vamos evitar o litígio, vamos mostrar para o síndico, olha, eu quero lhe dizer que a lei não autoriza que você faça essa cobrança. O síndico, vamos chamar o condomínio, olha, amigo, eu quero lhe dizer que quando você não paga a taxa condominal, outro vizinho tem que pagar por você, isso também não é legal. Enfim, é conversando que a gente se entende. Se não houver entendimento, aí abrem-se as esferas judiciais. Dr. Paulo, agradeço a presença aqui com a gente, seus esclarecimentos. Se ficou alguma dúvida, você pode ainda enviar para a gente através do 40-069-211. Na próxima quarta-feira, o Dr. Paulo Barradas está novamente aqui para responder. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Dados da Polícia Militar do Acre revelam que 45 arrombamentos de veículos foram registrados em Rio Branco somente em julho deste ano. E segundo a polícia, isso significa mais de um arrombamento por dia. Segundo a Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco, os proprietários de veículos podem adotar algumas medidas para tentar evitar o crime, como a colocação de películas no veículo, estacionar em locais iluminados, em estacionamentos privados ou em locais que podem evitar a ação de algum criminoso. E ainda, evitar guardar pertences à vista dos criminosos, como em cima do painel do carro ou nos bancos. E agora vamos falar de trânsito. Com a implantação de radares no ano de 2014, cerca de 410.200 infrações foram registradas aqui em Belém, o que representa cerca de 1.100 multas aplicadas diariamente. Excesso de velocidade, estacionar em local proibido, avançar sinal vermelho, conduzir motocicletas sem capacete e dirigir veículos utilizando o celular são as principais infrações registradas em Belém e que geram multas. Boa parte dessas multas são registradas por radares implantados nas vias em que ocorrem mais acidentes. De acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, a principal função desses equipamentos é conscientizar os condutores. Então a gente coloca os radares para que o condutor tenha essa consciência de reduzir essa velocidade, de não avançar o sinal vermelho, de não parar sobre a faixa de pedestre, porque ela é o item de segurança para o pedestre para atravessar com segurança. Então todos esses pontos onde estão sendo colocados os radares é em vistos desses pontos que foram detectados por grande número de notificações. Muitos condutores reclamam da falta de sinalização dos radares. De acordo com a CEMOB, a lei prevê apenas placas informando a velocidade. O CTB é bem claro, a resolução diz que você coloca a placa de velocidade, a R19, de no mínimo a 300 metros. Nós estamos colocando a R19 total na via e agora mais ainda reforçando. Agora, claro, que a gente tem consciência como condutor. Se é 60, eu tenho que andar com 60. Tenho que colocar a minha vida em segurança, a vida de quem está comigo dentro do veículo e a vida das pessoas que estão transitando, seja ele pedece, ciclista, motociclista. O importante é que os condutores entendam que a ação de respeitar a velocidade permitida na via não deve apenas acontecer quando existe fiscalização, e sim por uma questão de segurança com quem está no veículo e as outras pessoas que trafegam nas vias. O radar não é para você reduzir só no ponto onde o radar está, é para ele andar com a velocidade na via onde ela é colocada. Se é 60 km por hora e tem que transitar com 60. Se colocou 60 na via por uma questão de segurança e sabendo que aquela velocidade ali te dá segurança até para um eventual acidente. Se tem tempo de redução, de reagir, para que aquele acidente não ocorra. Quando você extrapola em 6, 7 velocidades, você perde essa sua manobra para poder fazer essa defesa. quando o condutor percebe um risco, esse tempo é muito maior para ele, então ele não consegue ter essa agilidade para fazer essa manobra e reduzir esse acidente de trânsito. E como vimos na reportagem, enquanto em 2014 foram aplicadas mais de 400 mil multas, só nos sete primeiros meses de 2015, elas já chegaram a mais de 530 mil aqui no Pará. O excesso de velocidade é a infração mais registrada. De janeiro a julho deste ano foram registradas quase 533 mil infrações no estado do Pará. Deste total, mais de 200 mil foram registradas em Belém. Segundo o Departamento de Trânsito do Pará, tanto na capital paraense como em outras cidades do estado, a principal infração cometida é transitar em velocidade superior à permitida, o que contribui para acidentes, inclusive com vítimas fatais. Em todo o estado, as quatro principais infrações cometidas são transitar em velocidade superior à permitida, conduzir motocicleta sem capacete, avançar sinal vermelho e conduzir motocicleta com passageiro sem capacete. Já em Belém, as quatro primeiras são transitar em velocidade superior à permitida, avançar sinal vermelho, estacionar sobre a faixa destinada a pedestres e estacionar em local proibido. E ainda falando de trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre suspendeu o direito de dirigir de 27 condutores. A portaria foi publicada na última segunda-feira no Diário Oficial do Estado e, de acordo com o documento, os nomes relacionados para a suspensão devem apresentar o documento, aliás, os documentos de habilitação à Corregedoria do órgão de trânsito. Ainda segundo a portaria, as infrações cometidas pelos condutores vão de pilotar motocicleta ou transportar passageiros sem capacete, dirigir sobre efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas e ainda utilizar veículos para demonstração ou exibição de manobras perigosas. O período de suspensão varia entre 1 a 12 meses. E você acompanha ainda nesta edição, campanha de vacinação contra poliomielite segue até o dia 31 de agosto. Capitania dos Portos trabalha para dar segurança no sírio fluvial. Belém é sede da Feira do Artesanato Mundial. Voltamos com o Nazaré Notícias falando da vacinação contra a febre afitosa. O rebanho bovino e bubalino do Amapá pode atingir o status sanitário de livre da febre afitosa até o fim de 2015, segundo a Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Amapá. A instituição informou que pretende imunizar cerca de 350 mil animais na campanha de vacinação que vai acontecer entre 15 de setembro e 15 de novembro em 16 municípios do estado do Amapá. E agora uma informação importante para as mães de crianças de até 5 anos de idade. A campanha de vacinação contra a poliomielite segue até o dia 31 de agosto. Em Belém, mais de 36 mil doses da vacina já foram aplicadas. A campanha de vacinação de imunização contra a poliomielite segue até o dia 31 de agosto nos postos de saúde de Belém. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em duas semanas de campanha já foram aplicadas mais de 36 mil doses da vacina. A meta é vacinar mais de 92 mil crianças com idades de 6 meses até os 5 anos. A poliomielite é uma doença viral que pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total. A Secretaria de Saúde informa ainda que é importante o responsável levar à carteira de vacinação da criança. As salas de vacinação dos postos municipais de saúde atendem de 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Faltando pouco mais de um mês para o Sírio de Nazaré, muitas atividades são desenvolvidas no sentido de dar tranquilidade para as romarias que acontecem durante a festividade. O Sírio Fluvial, por exemplo, é a terceira das 12 romarias. ele acontece há mais de 30 anos e conta com a participação de milhares de romeiros. No ano passado, cerca de 500 embarcações acompanharam a procissão pela Baía do Guajará. A Capitania dos Portos, em parceria com outras instituições, trabalha para garantir a segurança de todos. A Romaria Fluvial é um dos momentos mais marcantes do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. É a passagem da imagem peregrina nas águas da Baía do Guajará, oportunizando aos ribeirinhos também prestarem homenagem à Mãe de Deus. O Sírio das Águas é acompanhado por centenas de embarcações de pequeno, médio e grande porte. E isso requer um intenso trabalho de segurança para evitar acidentes. Esse trabalho é de responsabilidade da Capitania dos Portos em parceria com outros órgãos de segurança. A Capitania se preocupa e preza por três pontos principais. primeiro é com a salvaguarda da vida humana, depois a segurança da navegação e também com relação à prevenção da poluição hídrica para que as embarcações não causem poluição. Com relação ao Sírio, propriamente dito, a nossa preocupação primeira é que a procissão, o Sírio Fluvial, ele ocorra com segurança desde o momento em que todas as embarcações se aproximem lá do local e de Quaraci, de onde é transladada a imagem da Santa para Belém, até o momento que todas as embarcações chegam em segurança até Belém. Para garantir a segurança dos Romeiros durante o Sírio Fluvial, a Capitania dos Portos faz o cadastro das embarcações. No ano passado, 268 embarcações estavam cadastradas, mas no dia do Sírio esse número era bem maior. A Capitania faz uma campanha para que as embarcações que vão participar do Sírio elas realmente façam essa inscrição para participar da procissão. Isso é importante primeiro porque a Capitania passa a ter uma noção de quantas embarcações vão participar. Isso para a gente poder fazer o nosso planejamento de colocação, posicionamento de todas as embarcações que vão fazer a segurança de todos durante a procissão. Antes do Sírio são feitos ensaios para memorizar o posicionamento dos navios e assim evitar acidentes. Outra medida de segurança é a fiscalização que antecede a festa em honra à Nossa Senhora de Nazaré uma operação chamada pré-Sírio que a Capitania dos Portos realizará este ano de 3 a 9 de outubro. Nessa fiscalização nós vamos verificar não somente a parte de regularização das embarcações se elas estão seguras se elas possuem os coletes salva-vidas se elas possuem boias e se elas estão em condição de navegação se elas estão regularizadas junto à Capitania dos Portos assim também como a gente verifica a parte dos condutores ou seja a habilitação desses condutores se eles são habilitados se eles possuem os cursos se eles possuem as suas carteiras em dia para que eles possam fazer a condução das suas embarcações. No dia da Romaria o trabalho se intensifica a homens da Capitania dos Portos em todas as embarcações verificando os equipamentos de segurança as licenças enfim saber se aquela embarcação está apta a transportar os passageiros vai haver dois ou três militares da Marinha embarcados nas empresas nas grandes empresas nas embarcações que transportam o maior número de passageiros para que a gente possa estar fiscalizando desde antes do suspender dessas embarcações para verificar as condições de segurança da embarcação se não tem excesso de passageiros que é uma coisa que a gente também se preocupa muito um fato que a gente se preocupa muito se eles estão com os coletes de salva-vidas em dia se eles têm as boias se eles têm os equipamentos de comunicação ou seja se realmente a embarcação apresenta as condições mínimas de segurança para poder participar da Romaria A Baía do Guajará por si só já é agitada imagina então no dia do sírio fluvial onde centenas de embarcações carregam romeiros que prestam homenagens à Virgem de Nazaré impossível que essas águas fiquem calmas e uma realidade como essa pode provocar alguns acidentes como romeiros caindo das embarcações daí então a importância de manter as embarcações seguras e os romeiros utilizando coletes salva-vidas que em uma situação como essa são essenciais a gente a gente pede para que todos tenham essa consciência principalmente as embarcações de pequeno porte para que as pessoas estejam realmente vestindo estejam com o colete vestido para evitar qualquer tipo de problema caso essa pessoa venha a cair na água realmente o colete salva a vida o nome já diz tudo o colete ele salva a vida a população também pode ajudar nesses quesitos de segurança relatando possíveis irregularidades de forma gratuita através do número 0800-280-7200 ou pelo whatsapp 99114-9187 cerca de 100 mil turistas são esperados para o Sírio de Nazaré deste ano segundo estimativa da Secretaria de Estado de Turismo visando o planejamento das ações de segurança que serão desenvolvidas durante a festividade ontem foi realizada uma reunião para discutir as ações de prevenção e policiamento ostensivo nas ruas em pontos turísticos durante o período da festa o encontro reuniu a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social a Secretaria de Turismo e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia O dia ficará encoberto e com chuviscos em São Caetano de Odivelas no Pará temperatura mínima será de 25 graus e máxima de 30 graus na cidade de Carutapera no estado do Maranhão a quinta-feira deverá ser parcialmente nublada a temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 31 e em Bragança no estado do Pará o tempo será chuvoso e com possibilidades de ventos fortes a temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima em 29 E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje falando de artesanato até domingo acontece no Hangar Centro de Convenções da Amazônia a quinta edição da Feira do Artesanato Mundial 40 expositores de todo o mundo participam da feira São cores, formas, cheiros e sabores que encantam no alto dos estandes o nome de cada lugar que traz um pouco da sua riqueza para a Feira do Artesanato Mundial O objetivo da FAM quando ela chega em um estado ela traz consigo a diversidade cultural de vários países aqui tem 22 países nesse evento e de vários estados brasileiros e aqui é onde ela vai fazer a feira no caso do estado do Pará ela se junta ao artesanato paraense então essa feira ela se torna num encontro de diversidade cultural num intercâmbio cultural muito grande e também troca de saberes entre os artesãos entre os artesãos do Rio Grande do Norte com o Paraense com o Ceará enfim então o público ganha com isso porque o público chega aqui e ele vê ele encontra uma diversidade cultural muito grande de vários países de vários estados muitas opções O Pará está representado aqui por cinco municípios traz ao público a culinária o ritmo dos instrumentos de oeiras do Pará e um recorte da cultura quilombola o destaque no artesanato do Pará este ano além do cheiro do Pará que é recorde quando ele chega para você ter uma ideia todos os expositores internacionais que estão aqui eles levam de oeiras do Pará o instrumento musical de oeiras do Pará é um recorde de venda as pessoas se encantam tem muito artesanato de cerâmica quilombola então tem muito artesanato para isso mas o destaque fica para oeiras do Pará que são os instrumentos musicais e para a cerâmica quilombola para Euridice representante do quilombo África a oportunidade vai além da venda de produtos é uma forma de mostrar a cultura de quem veio escravizado para o Brasil mas resistiu aceita esses espaços da feira a gente procura mostrar todo o nosso trabalho toda a nossa cultura porque é uma forma que a gente tem de colocar para o público e para o Brasil quem nós somos que é isso nós somos brasileiros entendeu e como é que quem é brasileiro são descendentes de que de africanos e eles vieram para o Brasil como então quando a gente faz as panelas que a gente traz essas panelas essas panelas tem mais de 300 anos elas foram feitas no quilombo e a gente resgatou esse trabalho das panelas através de pesquisa e chegamos a conclusão gente a melhor forma da gente mostrar resistência é o nosso trabalho das panelas de acordo com dados do programa de artesanato brasileiro 3.200 artesãos estavam cadastrados no Brasil no ano de 2014 desse total apenas 6% tem renda acima de 3 salários mínimos 33% tem renda de 1 a 3 salários e 61% tem renda menor que um salário mínimo a feira possibilita não apenas a venda mas acordos de curto, médio e longo prazo que melhoram no orçamento e tornam os produtos cada vez mais conhecidos o artesão quando ele está aqui ele não só está divulgando o artesanato dele o trabalho dele como ele também está comercializando pontualmente mas o que fica é a divulgação que gera 100% com certeza negócios futuro aqui mesmo nessa feira já ficam alinhavados negócios que eles fecham durante o ano todo a feira também expõe os trabalhos artesanais feitos a partir de projetos sociais aqui no estado do Pará aqui nós temos nós aproveitamos este ensejo aqui da feira para dar visibilidade e valorização às demandas sociais dos órgãos do governo do estado como por exemplo a Fazepa a Suzip a Emater o Curro Velho e OE através do seu programa Livro Solidário então é um importante momento de divulgar aquilo que esses órgãos estão fazendo e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí e aí e aí e aí e aí